Olá, esse é o MauáCast, o podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alessandro, professor aqui da casa. Principalmente dou aula ali no departamento de elétrica e eletrônica da escola. E hoje estou aqui participando da segunda temporada do podcast da Mauá, nosso MauáCast. Que agora começou uma nova série, a série titulada Energia do Futuro. E hoje teremos o capítulo especial relacionado à fusão nuclear. Hoje está comigo aqui o professor Ari Nelson. E remotamente temos a ilustríssima presença do professor doutor aqui, uma das unidades e energia nuclear do mundo, o professor Gustavo Paganini, canal. Ari, por favor. Olá a todos, tudo bem? Eu atualmente trabalho na pós-graduação, no curso de Indústria 4.0. Estou há algum tempo aqui na casa já, desde acho que 2001. Também sou pesquisador contratado do Centro de Pesquisas, basicamente em administração e coordenação de projetos de inovação. E fico muito feliz de fazer parte disso e também de ter feito parte dessa equipe que está trazendo de volta o Brasil para o Senado. Não sei se não, fazenda, porque continuamos com inúmeros projetos relacionados à energia. Mas principalmente fazer com que o Brasil volte, com a condição do professor Canal, com a orientação dele, trazer o Brasil para o cenário da fusão e de física de plasma. É a vanguarda de novo, né? É isso. Voltar a ser uma peça importante no cenário. Bom, vamos começar então. Vamos começar a questionar o professor Canal. Mestre Canal, por favor, se quiser fazer alguma introdução com relação à física nuclear, a ideia seria aqui nesse primeiro momento desmistificar a fusão nuclear, né? Diga para a gente, por exemplo, de forma resumida, por que a energia nuclear é melhor, digamos assim, é mais limpa do que a energia de fissão? Enfim, escurra sobre o tema, né? Vamos tentar apresentar de uma forma geral a fusão nuclear para o pessoal que está em casa. Tá bem. Bom, primeiramente, obrigado, Alessandro, obrigado, Ari, pelo convite. Então, para desmistificar um pouco sobre a fusão nuclear, porque muita gente me pergunta se a gente teria algum problema como esses de Chernobyl. Todo mundo deve ter visto a série, né? Uma planta a fusão, ela jamais teria um problema como aqueles que a gente viu em Chernobyl. Um reator a fusão, ele não tem lixo radioativo sendo produzido. O subproduto da reação da fusão é o gás hélio, que é o gás utilizado em balão de aniversário, de criança. Então, é um subproduto que, inclusive, tem um monte de aplicação. Muitas aplicações precisam de hélio, né? Então, nós estaríamos produzindo, inclusive, esse subproduto. E uma das vantagens da fusão, em comparação com a fissão, é que nós temos uma reserva praticamente infinita de combustível, que são os nossos oceanos. Uma pequena fração da água do mar, ela é chamada de água pesada. Nós sabemos que a água é H2O, onde você tem dois hidrogênios, e o hidrogênio tem um isótopo chamado de deutério. E uma pequena fração da água do mar, ela é feita com deutério no lugar do hidrogênio. Então, seria uma água como D2O, em dois átomos de deutério. Então, nós teríamos deutério suficiente nos oceanos para rodar por centenas de milhares de anos produzindo energia e sem produzir rejeitos radioativos. Essa é uma das gigantescas vantagens da fusão com relação à fissão. A Angra 1 e a Angra 2, que nós já temos no país, produzem eletricidade via fissão. É o que temos hoje, que funciona, que já produz energia, mas a fusão, a esperança é que a fusão venha substituir as usinas de fissão, dada essa grande vantagem que ela tem. Uma das desvantagens é que você precisa aquecer plasmas, ou aquecer um gás a temperaturas de 150 milhões de graus. E controlar esse ambiente não é nada fácil em termos tecnológicos. E é por isso que nós, do Instituto de Física, em colaboração com o Instituto Mabá de Tecnologia, estamos desenvolvendo tecnologias que permitam manipular plasmas de alta temperatura, pavimentando já, então, o desenvolvimento de futuras usinas à fusão nuclear. Deixa eu interromper um pouquinho. O que é o plasma? Para ficar bem claro para quem nos está escutando. Plasma é também chamado de quarto estado da matéria. Nós sabemos que existe o sólido, o líquido, o gasoso. Se você continua aquecendo o gás, ele migra para esse estado chamado de plasma. Exemplos de plasma. O sol é um plasma, o sol não é uma bola de fogo no céu ardente. Uma lâmpada fluorescente, o que você tem ali dentro é um plasma, esse plasma emite luz. Então, esses são exemplos. A aurora boreal, a aurora austral, que acontece nos polos do planeta. Uma descarga elétrica, um raio, uma descarga elétrica, é um exemplo de plasma, o que se tem ali dentro daquela descarga. Então, plasma é basicamente uma sopa de íons e elétrons livres, formando um gás composto por partículas eletricamente carregadas. Então, isso é um plasma. Eu tenho mais um questionamento que eu acho que é legal. O pessoal fala bastante com relação às energias renováveis, à energia do futuro. Todo mundo fala da energia fotovoltaica, todo mundo fala das torres eólicas, agora estão falando de hidrogênio verde, de amônia e tal. Mas o negócio é o seguinte, isso daí tudo é uma questão paliativa. A ideia seria, então, fazer grandes usinas de fusão nuclear, teoricamente, para você resolver o problema de energia para a humanidade. Porque não vai dar para ficar no futuro não muito distante, dependendo dessas outras coisas. Porque, a princípio, pensando na quantidade de energia necessária, elas vão conseguir atender. Então, dentro desse cenário, eu queria saber a seguinte questão. Eu queria que você discorresse sobre o assunto. Como é que está o estado da arte desses reatores de fusão? Ou seja, o quanto nós estamos perto ou longe de ter isso efetivamente funcionando? Como é que está isso daí? Em quantos anos, em quantas décadas, nós vamos ter energia realmente chegando na tomada vindo, proveniente de um reator de fusão nuclear? Por gentileza. Bom, as pesquisas em fusão, elas começaram na década de 40, na década... por volta da década de 40. Na década de 50, houve a primeira conferência internacional em que os países se comunicaram e abriram suas pesquisas em fusão. E, a partir daí, começou uma colaboração internacional pela busca da produção de energia via fusão nuclear. Mas, desde então, ela vinha sendo desenvolvida apenas a nível governamental, com financiamento predominantemente público, através dos governos, em universidades, em laboratórios nacionais. Nos últimos, eu diria, nos últimos cinco anos, houve uma explosão no número de empresas privadas apostando na fusão nuclear. Então, hoje, nós devemos ter em torno de 33 empresas no planeta, no mundo, apostando na fusão, todas sendo financiadas com dinheiro privado. Já migrou em torno de 5 bilhões, com B de bola, 5 bilhões de dólares para essas empresas, sendo que a maior delas, a que arrecadou mais fundos, foi a empresa chamada Common Wealth Fusion Technology, do MIT. É uma empresa formada por pesquisadores do MIT, e eles estão construindo um... Que, na minha opinião, vai ser o primeiro reator que irá realmente colocar energia na malha elétrica. Eles estão apostando numa rota chamada de rota acelerada, que utiliza supercondutores de alta temperatura. E nós, aqui no país, eu sou o primeiro autor do Programa Nacional de Fusão Nuclear, nós optamos em também tomar a rota acelerada. E iremos desenvolver no país supercondutores de alta temperatura, para que possamos, então, no futuro, construir essas máquinas para produzir energia. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu acabei não respondendo a pergunta original do Alessandro, essas empresas, elas têm um prazo de... Pelo menos, elas prometem que, até 2030, elas irão ter finalizado seus projetos, dessas 33 empresas, todas prometendo produzir potência elétrica na década de 30. Então, entre 2030 e 2040, nós iremos ver quais dessas 33 empresas realmente sucederam em suas tecnologias. Todas elas apostam em uma versão diferente do mecanismo para se obter a fusão. O maior tokamak, hoje, que se encontra em construção, tokamak são máquinas de confinamento desses gases superaquecidos, é um acrônimo russo, essa palavra tokamak é um acrônimo russo, que, se traduzido para português, significa câmara de vácuo com bobinas magnéticas. Então, as bobinas magnéticas são utilizadas para manipular esse plasma de alta temperatura. O maior tokamak, que está em construção, fica na França, numa cidade chamada de Kadahash. Ele será o maior e mais complexo e mais caro experimento científico que o homem já criou. E o ITER, que é o nome desse tokamak, ele será capaz de produzir 500 megawatts de potência elétrica, sendo que você irá gastar 50 megawatts para manter o plasma aquecido. Então, você tem um fator Q, que a gente chama, um fator de ganho, de 10. Você injeta 50 megawatts para aquecer o plasma, e o plasma produz 500 megawatts de volta. Então, esse é o cenário do ITER, que é o maior experimento. A rota acelerada permite diminuir o tamanho dessas máquinas, e, consequentemente, o custo. Então, por isso, a rota acelerada, eu acredito, pelo menos na minha opinião, é a rota mais segura economicamente, para tornar essas máquinas economicamente viáveis. E a venda da energia posterior também. Isso 500 megawatts de volta. Então, esse é o cenário do ITER, que é o maior experimento. A rota acelerada permite diminuir o tamanho dessas máquinas, e, consequentemente, o custo. Então, por isso, a rota acelerada, eu acredito, pelo menos na minha opinião, é a rota mais segura economicamente. Bom, primeiramente, por que supercondutores permitem diminuir o tamanho da máquina? O confinamento do plasma, ele depende do campo magnético que você usa para confinar. E ele não varia... A potência elétrica produzida num reator, ela não varia linearmente com o campo magnético. Ela depende da quarta potência do campo magnético. Então, se você consegue aumentar o campo magnético em duas vezes, se você dobrar o valor do campo magnético num reator, a potência produzida é multiplicada por um fator 16. Então, é uma ordem de grandeza acima do que você consegue de volta. Existe um limite na utilização de bobinas de cobre para a produção de campos magnéticos, por isso, a maior parte dos tokamaques de grande porte migrou para supercondutores para poder aumentar o campo magnético, já que não é dissipada a potência dessas bobinas. A questão é que os supercondutores que foram utilizados nessas máquinas são ditos de baixa temperatura. Primeiro, eles precisam operar com temperaturas do hélio líquido, que é a temperatura de 4 Kelvin, acima do zero absoluto. A parte dos tokamaques de grande porte, eles têm uma limitação do valor da corrente. Para poder aumentar o campo magnético, já que não é dissipada a potência dessas bobinas. A questão é que os supercondutores que precisam operar com temperaturas do hélio líquido, que é a temperatura de 4 Kelvin, acima do zero absoluto, eles têm um limite máximo de corrente, que você pode passar por ele sem que ele deixe de ser o campo magnético. Só que foram descobertas... ...que não é dissipada... Primeiro, que funcionam a temperaturas mais altas, que são os supercondutores de alta temperatura. Obviamente... Os supercondutores que precisam operar com temperaturas de 77 Kelvin, em torno de menos 200 graus, ao invés de menos 270. Esses supercondutores de alta temperatura permitem uma quantidade de corrente muito maior e, consequentemente, campos magnéticos muito maiores. Então, se você dobra, triplica ou multiplica o campo magnético agora por 10 com esses novos materiais, a sua potência produzida escala enormemente. Então, por isso, eu acredito que o desenvolvimento de supercondutores de alta temperatura é que vai trazer a fusão para a mesa das negociações. É o que vai tornar a realidade a produção de energia limpa e segura, como é o que a gente vem divulgando. Explica o campo magnético agora por 10 com esses novos materiais. Aliás, a sua potência produzida, ela escala enormemente. Então, por isso, eu acredito como é o que a gente vem divulgando. Explica o campo magnético agora por 10 com esses novos materiais. Eu vou começar a falar... A sua potência produzida... A sua potência produzida... Eu vou passar a palavra... Ela escala... São Maria ou Alessandro. Então, eu vou apenas... Por isso... Exato. Então, ao redor de um reator de fusão, tem muita tecnologia e essas tecnologias têm aplicações imediatas em vários setores da economia. Por exemplo, para você controlar um plasma, você precisa de fontes de alta performance, alta corrente, ultra rápidas, com operação em quatro quadrantes, uma série de adjetivos que a gente precisa colocar na frente do nome dessas fontes. O desenvolvimento dessas fontes requer profissionais de alta qualidade, por isso, a Mauá embarcou nesse projeto com a gente. Então, essas fontes estão sendo desenvolvidas pelo professor Alessandro, professor Ari. Quatro quadrantes, uma série de adjetivos que a gente... Bom, Ari está sendo modesto, mas essas fontes podem ser utilizadas na tração metroviária, ferroviária, e isso vai ter um boom dentro de alguns anos aqui no país com o programa Pro Trilhos do governo federal, lançado quando o governador Tarcísio ainda era ministro. Se eu não me engano, em 2021, ele lançou esse programa Pro Trilhos, que vai aumentar em mais de 15 mil quilômetros a nossa malha ferroviária. Isso traduz em um investimento privado vindo do exterior para dentro do Brasil de 187 bilhões, de novo, com B de bola, 187 bilhões. E nós, infelizmente, no país não temos empresas que se beneficiariam desse mercado. Então, nós estamos trabalhando para poder desenvolver startups e os spin-offs da fusão para morder um pedaço desse mercado. Eu acredito que o Ari e o Alessandro têm muito a adicionar agora nessa discussão. B de bola, 187 bilhões. E nós, infelizmente, no país não temos empresas desse mercado. Então, nós estamos trabalhando para poder desenvolver startups e os spin-offs da fusão para morder um pedaço desse mercado. Eu acredito que o Ari e o Alessandro têm muito a adicionar agora nessa discussão. B de bola, 187 bilhões. bilhões. E nós, infelizmente, no país não temos empresas desse mercado. Então, nós estamos trabalhando para poder desenvolver startups e os spin-offs da fusão para morder um pedaço agora nessa discussão. Bilhões. E nós, infelizmente, no país não temos empresas. então, nós estamos trabalhando para poder desenvolver startups e os spin-offs da fusão para morder um pedaço agora nessa discussão. Bilhões. E nós, infelizmente, no país não temos empresas. Então, nós estamos trabalhando para poder desenvolver startups e os spin-offs da fusão para morder um pedaço agora nessa discussão. Bilhões. Esse é um tema que a gente já está em contato com alguns grupos de investidores e tem atraído muita atenção. é o mercado de armazenamento de energia. É o que vai viabilizar energia eólica e fotovoltaica produzindo uma rede elétrica estável. Vamos botar assim. Nós precisamos de estabilizar a rede porque essas fontes de energia são muito flutuantes. Hoje, existem baterias à base de lítio e você consegue armazenar energia quando existe sobra de energia e você fornece, devolve energia quando está faltando. Então, você dá uma espécie de suavizada nas flutuações. Só que existe um problema muito... Desculpa, voltando um pouco. Essas baterias, inclusive, são utilizadas em carros elétricos. Baterias hoje, talvez, giram em torno de 100 kWh uma bateria veicular. Isso é o que dá a autonomia do carro. porém, não tem ainda um processo de reciclagem dessas baterias e a durabilidade delas talvez dure oito anos por aí. 80% do valor de um carro elétrico é bateria. Então, a cada oito anos você teria que trocar basicamente o valor do carro inteiro. Esse é um grande problema ainda. E o que fazer com essas baterias se não existe ainda um processo de reciclagem? Então, teríamos que armazená-las em locais seguros até que se desenvolva um processo de reciclagem. Então, se nós desenvolvermos, se pegarmos esses supercondutores de alta temperatura e desenvolvermos sistemas de armazenamento de energia de altíssima capacidade, poderíamos resolver um problema grande em termos de armazenamento de energia. Poderíamos fazer baterias veiculares, não baterias, mas armazenadores veiculares de muito maior capacidade, pelo menos temos um fator 20, uma quantidade maior, 20 vezes maior de energia armazenada por um peso, metade do que se tem hoje utilizando o lítio. Poderíamos, inclusive, montar containers de altíssima capacidade para armazenamento de energia e, e, por que não, colocar caminhões com bobinos supercondutoras também funcionando? Já que o nosso país hoje é predominantemente o transporte é feito via rodoviárias, através de caminhões, por que não colocar sistemas também em caminhões e tirar a queima de combustível fóssil? É um mercado monstruoso, as cifras são de bilhões de dólares também e isso resolveria um grande problema dessa situação energética que a gente vive. Acredito que o Ari e o Alessandro possam adicionar um pouco mais sobre a Rebicon, que é a empresa que está se propondo a desenvolver esses materiais e essa solução. Monstruoso, as cifras são de bilhões de dólares também e isso resolveria um grande problema dessa situação energética que a gente vive. Acredito que o Ari e o Alessandro possam adicionar um pouco mais a empresa que está se propondo para os materiais e essa solução. Monstruoso, as cifras são de bilhões de dólares também e isso resolveria um grande problema dessa situação energética que a gente vive. acredito que o Ari e o Alessandro possam adicionar um pouco mais a empresa que está se propondo para os materiais e essa solução. Monstruoso, as cifras são de bilhões de dólares também e isso resolveria um grande problema dessa situação energética que a gente vive. Acredito que o Ari e o Alessandro possam adicionar um pouco mais a empresa que está se propondo para os materiais e essa solução. Monstruoso, as cifras são de bilhões de dólares também e isso resolveria um grande problema dessa situação energética que a gente vive. Acredito que o Ari e o Alessandro possam adicionar um pouco mais a empresa que está se propondo para os materiais e essa solução. monstruoso, as cifras são de bilhões de dólares também e isso resolveria um grande problema dessa situação energética que a gente vive. Acredito que o Ari e o Alessandro possam adicionar um pouco mais a empresa que está se procurando essa solução. monstruoso, as cifras são de bilhões de dólares também e isso resolveria um grande problema dessa situação energética que a gente vive. Acredito que o Ari e o Alessandro possam adicionar um pouco mais a empresa que está se procurando essa solução. Bilhões de dólares também resolveria um grande problema energética que a gente vive. Acredito que o Ari possam adicionar um pouco mais a empresa que está se procurando essa solução. Bilhões de dólares também resolveria um grande problema energético. exato. O objetivo final da Rebicon é apostar na fusão também, ser uma daquelas 33 empresas que eu falei no Globo que estão apostando em fusão. A questão é que aqui no Brasil infelizmente o brasileiro não tem a tradição de investir em pesquisa as indústrias as empresas não investem muito em pesquisa como é lá fora com a mesma intensidade que é feita lá fora. Então para viabilizar o desenvolvimento desses supercondutores a Rebicon ela teve a seguinte estratégia vamos dar uma finalidade nobre agora para esse material para que a gente consiga então pavimentar lá na frente daqui a 10 anos que seja a construção desses reatores utilizando supercondutores. Então por isso que veio a ideia de fabricar sistemas de armazenamento de energia mas a própria venda da fita supercondutora ela já é um mercado gigantesco como o Ari falou ela é insumo para equipamentos de ressonância magnética nuclear existe uma tentativa de colocar também linhas de transmissão de longo alcance de longa distância com fitas supercondutoras navios com motores supercondutores também então tem um monte de aplicação desse material existe claro tem que ter um investimento inicial para que isso tudo seja feito mas o horizonte de desenvolvermos um produto como esse é do horizonte de 3 a 5 anos então em 3 a 5 anos a gente tem um game changer a nível global uma empresa como a Rebicon se ela decola se ela sai do papel em um ano ela já ultrapassou o que se espera de um unicórnio ultrapassou com muita folga então o horizonte da Rebicon é um horizonte gigantesco ela virará uma empresa de destaque mundial e esse é um dos objetivos desse projeto fazer tudo aqui no Brasil tivemos a oportunidade de desenvolver algumas coisas no exterior e comprar coisas no exterior mas decidimos gastar um pouco mais de tempo economizamos dinheiro ao fazer isso e desenvolveremos tudo no país tudo que puder ser desenvolvido aqui nós desenvolveremos aqui para fomentar uma indústria nacional forte capacitada em tecnologias de ponta esse é um dos grandes objetivos do nosso projeto não apenas projetar reatores que só irão começar a dar lucro daqui a 10 anos pelo menos mas sim desenvolver tecnologia que tenha aplicação direta e que traga dólar para o país de forma imediata o que vai ser desenvolvido aqui nós desenvolveremos aqui para fomentar uma indústria nacional forte capacitada em tecnologias de ponta esse é um dos grandes objetivos do nosso projeto não apenas projetar reatores que só irão começar a dar lucro daqui a 10 anos pelo menos mas sim desenvolver tecnologia que tenha aplicação direta e que traga dólar para o país de forma imediata o que vai ser desenvolvido aqui nós desenvolveremos aqui para fomentar uma indústria nacional forte capacitada em tecnologias de ponta esse é um dos grandes objetivos do nosso projeto não apenas se a gente for por exemplo um reator no futuro o laboratório nacional de fusão que está incluído no programa nacional ele tem um custo só o laboratório de em torno de 100 a 115 milhões já todo pronto com mobiliário enfim operacional mas isso é só o prédio a máquina o tokamaki o reator em si ele custa em torno de 100 milhões de dólares não de reais com 100 milhões de dólares basicamente metade desse valor seria para compra de supercondutores de alta temperatura então esse foi um dos motivadores nossos em querer desenvolver tudo nacionalmente porque é muito dinheiro 50 milhões em torno de 50 milhões só para compra desse material com uma entrega da ordem de 5 a 8 anos apenas duas ou três empresas com uma capacidade de fabril no porte que é necessário então a Rebicon para ela conseguir fornecer esses materiais que nós iremos precisar no programa nacional ela para sair do chão e desenvolver esses materiais e desenvolver os primeiros protótipos de armazenador ela precisaria de investimentos da ordem de 50 milhões o que é nada perto do retorno 50 milhões de reais o que é nada perto do retorno que uma empresa dessa vai dar da ordem de bilhão no primeiro ano então infelizmente está sendo um trabalho árduo convencer o setor privado apesar da gente ter bastante investidor interessado mas eles não querem entrar sozinhos então a gente está formando um consórcio de empresas do setor elétrico para que eles possam dividir o risco e eles não se importam em dividir os lucros mas eles preferem dividir o risco então para isso a gente está precisando montar um consórcio de empresas para viabilizar esse investimento inicial que a Rebicon precisa para desenvolver os supercondutores de alta temperatura empresa do setor elétrico para que eles possam dividir o risco e eles não se importam em dividir os lucros mas eles preferem dividir o risco precisando montar um consórcio aproximadamente o maior o maior deles fica no IFUSP aqui na USP é o TCABR o segundo maior é o TOCAMAC ETE que fica no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos e o terceiro que é uma máquina menor fica na Universidade do Espírito Santo na Federal do Espírito Santo que é a UFIS e é a máquina que se chama Nova UFIS então nós temos três máquinas e cada uma delas está focada em um aspecto diferente de pesquisa em física de plasma por exemplo o TOCAMAC Nova UFIS foca num processo chamado de injeção de helicidade que é um fenômeno muito curioso esse processo permite você criar uma espécie de transformador só que esse transformador ele opera com voltagem DC na entrada e ele fornece corrente DC na saída porém é um processo ainda assim indutivo é um fenômeno muito curioso de reconexão magnética que acontece que te permite manter uma corrente induzida com voltagem contínua então essa máquina do Espírito Santo está focando nisso o ETE do INPE de São José dos Campos é uma versão esférica de um TOCAMAC então ele foca os aspectos geométricos de confinamento do plasma existe um fator de ganho muito alto quando você faz o seu TOCAMAC ficar no formato mais esférico e o TCABR que é a maior máquina está passando agora por um upgrade que vai torná-la vai tornar essa máquina única no mundo nós seremos os únicos pesquisadores que conseguiremos fazer experimentos dedicados da estabilização de instabilidades muito violentas que ocorrem na superfície do plasma chamada de ELMES ou então ED LOCALIZED MONDS que são instabilidades que ocorrem na borda do plasma muito parecidas com aquelas erupções solares que a gente conhece essas instabilidades elas destroem a parede interna do reator e não existe uma solução ainda científica para o problema então nós estamos equipando nossa máquina com bobinas magnéticas de última geração internas projetadas e produzidas por nós e três universidades e laboratórios nacionais do exterior já demonstraram interesse não apenas em participar através de de colaboração mas também em cofinanciar esse desenvolvimento bom Gustavo a gente agradece e eu sei que o Gustavo terá o prazer de quem quiser visitar o Tocamac da USP o TCABR terá o prazer de mostrá-lo e é só conversar com o professor e se você que está vendo o podcast agora o Mauáquece tiver sugestões de tema quiser dar alguma sugestão não deixe de contribuir só mandar uma mensagem nas redes sociais da Mauá e a gente conta com a participação de vocês afinal de contas o podcast tem que ser construído de acordo com aquilo que os ouvintes e telespectadores do podcast gostariam de ouvir continue acompanhando as novidades nos canais oficiais arroba info Mauá até a próxima pessoal muito obrigado pela participação Gustavo e aí gostou desse Mauácast o próximo também será bem bacana e você pode mandar suas sugestões de temas viu até o próximo o próximo o próximo o próximo Obrigado.